É aniversário do Buster! A mamãe e o vovô estão preparando uma festa especial. Não é hora de comer ainda, Buster. Vamos esperar seus convidados chegarem. Olha, eles chegaram! A Scout, o Ash e o Bandit. Todo mundo animado para a festa. O que o Bandit está fazendo? O bolo parece delicioso. Ainda não, Bandit. Primeiro, vamos brincar. Eles estão brincando de estátuas musicais. Eles têm que dançar até a música parar. Muito bem, Scout. E... estátua. Ah não! A Scout está perdendo o equilíbrio. E o Buster também. Eles estão fora do jogo. Só ficaram o Bandit e o Ash. E... dançando. O Bandit está perdendo o equilíbrio. Ah não! Ele derrubou o Ash para ganhar o jogo. E agora o Ash está fora. Mas o vovô não viu o Bandit trapaceando. Hum... Isso não é legal, Bandit. Agora eles estão brincando de passe o presente. Eles passam o presente e quando a música parar podem tirar o papel de embrulho. Viva o Ash! O Bandit trapaceou de novo. Ele pegou o presente depois que a música parou. Ah não! Coitado do Ash! Não é certo brincar assim, Bandit. O Buster diz ao Bandit que ele está deixando o Ash triste. Ele precisa pensar sobre como suas ações afetam os sentimentos dos outros. É hora do bolo! Sopre as velas! Vai, Buster! Que legal! Eles já comeram toda a comida. Bem, quase toda. Não se preocupe, Ash. Aqui está um pedaço de bolo. O Bandit está se sentindo mal por ter deixado o Ash triste. Ele pede desculpa e devolve a bola do Ash. Tudo bem, Bandit. O Ash te perdoa. Mas lembre-se, o importante não é ganhar e sim se divertir com os amigos. A gentileza do Buster salvou a festa. Feliz aniversário, Buster! Olha o Buster! O nosso ônibus amarelo preferido. Mas espera, você não aparenta tão brilhante e amarelo como de costume? Oh, Buster, eu acho que você precisa de uma nova aplicação de tinta. Você está um pouco descuidado. Ótima ideia! Uma ida à loja de tinta vai ajudar. Ele parece um cliente satisfeito. O Buster mal pode esperar pela nova aplicação de tinta amarela. Ele vai ficar novo em folha. Oh, Zeus, o que foi isso? Aquilo te assustou, não foi, Buster? Oh, não! O Buster misturou os potes de tinta. Eu não acho que ele percebeu. Será que vai ser a cor certa? Lá vai o Buster! Uma nova camada de tinta amarela. Oh, não! Isso não é amarelo! O Buster foi pintado de vermelho. Eu não acho que ele percebeu. Olhe para si mesmo, Buster! Você está em um ônibus vermelho. Rápido, volte para a loja de tinta. Oh, céus! Você derrubou todas as tintas! Como você vai saber que cor é cada uma? Lá vai! Oh, não! Não está certo! O Buster agora está azul! Jessie parece muito surpresa. Sim, é por conta do quão azul você está, Buster. Talvez dessa vez você vai ficar amarelo. Hmm, ainda não é amarelo. Agora o Buster está verde. Olha o quão confuso o Tony está. A quarta vez vai. Feche seus olhos e faça um desejo para ser amarelo, Buster. Oh, não! Jessie e Scout ainda não parecem reconhecer você, Buster. Agora o Buster foi pintado de rosa. Espera, Buster! Eu não acho que essa seja a resposta. Buster, um ônibus arco-íris! Eu não acho que o passarinho Robin vai na prova. Qual pote de tinta a escolher? Um desses deve ser amarelo. A hora da verdade. Ufa! Agora sim! Esse é um ônibus Buster que conhecemos, com uma nova camada de amarelo brilhante. Essa foi uma aventura bem colorida. Olha! O Buster chegou cedo à escola hoje. Scout e Digley também já chegaram. Opa! Buster escorregou no óleo. Ah, não! O quadro escolar caiu. A Scout também escorregou. Ufa! Ah, não! O relógio está quebrado. Que bagunça! E lá vem o professor. Eles precisam organizar tudo muito rápido. Mas o quadro é muito pesado para Scout e Digley não consegue pegar as letras. Buster tenta consertar o relógio, mas são muitas peças. Acho que Buster tem um plano. eles podem trocar de tarefas. A Scout pode pegar as letras. E Digley e Buster podem levantar o quadro juntos. A Scout sabe o alfabeto e pode colocar as letras de volta. Agora Digley pode consertar o relógio. Ele adora consertar máquinas. pronto. Tudo em ordem. E bem a tempo. Aí vem o professor. Tudo parece normal. A não ser aquela letra. E a hora que está errada. E o número 1, 2, 3, 4, agora sim. Olha, é o ônibus Buster. Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não. Começou a chover. E com raios e tropões assustadores. Uh-oh. É uma tempestade. Ah, cuidado com a Scout, Buster. Oh, céus. O Buster está com tanto medo da tempestade. Ele deixou a Scout para trás na chuva. E agora suas rodas estão presas na lama. Os raios estão por todo lado agora. Ufa! O Buster está são e salvo na garagem. Mas e a Scout? Olha, ele viu a Scout. Ela realmente está presa na lama. Será que o Buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros. Pobre Buster. Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, Buster? Uau! O raio é muito claro e assustador. Sim! Vai, Buster! Ele parece muito determinado em ajudar a Scout. Um empurrão deve funcionar. Viva! a Scout está livre. Olha como ela está feliz. Muito bem, Buster. Uh, os trovões ainda são muito barulhentos. Mas olha só, o Buster venceu o seu medo. O Buster e a Scout estão felizes voltando para a garagem para fugir da chuva. Uh! Aquele trovão assustou os dois. tchau, Buster! Tchau, Buster! o que você tem aí? Um sorvete! Parece mesmo gostoso. O que foi, Buster? Oh, você está com dente mole. Ah, isso não é bom. Talvez você não deve se estar comendo todos esses doces, Buster. Oh, céus, parece doloroso. Pobre Buster. Ah, ótima ideia, Robin. o Buster deve ir ao dentista para que ele veja seu dente mole. Ah, vamos lá, Buster. Não é tão assustador. Esse pirulito parece delicioso, mas eu não acho que seja bom para seu dente mole. Ai, parece que isso doeu muito. Que tal uma maçã, Buster? Algo com menos açúcar? Eu acho que o Buster está com medo de comer qualquer coisa agora. Oh, céus, aquele dente ainda está doendo. pobre Buster. Ele não pode ficar assim. É isso aí, Robin. Vai buscar ajuda. Olha só quem é. É a ambulância Amber. Ela vai saber o que fazer. Não fique com medo, Buster. A Amber está aqui para ajudar. Você só precisa ter coragem. Abra a boca. Vamos lá, Buster. Abra bem a boca para que a Amber possa ver seu dente. Vamos dar uma olhada. Sim, parece muito doloroso, Buster. Parece que você vai perder seu primeiro dente de leite. E aí você fica com seus dentes grandes. A Amber sabe o que vai ajudar. Uma escova de dentes. Esprema a pasta para fora do tubo e escove de lado a lado. É isso aí, Buster. Tudo lindo e limpo. É muito importante cuidar de seus dentes. E enxague rápido. Muito bem, Buster. Um saco de gelo vai melhorar a dor. Assim é melhor, viu? Não foi tão assustador, foi. Obrigada, Amber. Ah, nossa, olha, Buster. Seu dente é mole e caiu. É muito melhor assim, não é? E um novo dente vai nascer no lugar dele em breve. Muito bem, Buster. Você foi muito corajoso. Olá, Buster. Que cartaz é aquele ali? Hum, um carro de bombeiro? Parece muito bom, não é? Olha, é a carro de bombeiro Ashley. Eu acho que o Buster quer se juntar aos bombeiros. Vai lá, Buster. Hora de se preparar para seu primeiro dia de trabalho. São algumas mudanças e... Uau! Olha só! O Buster é mesmo um carro de bombeiro. Ele tem uma escada, uma firene e uma mangueira de água. Uh-oh! O alarme de incêndio. Há um incêndio em algum lugar. A Ashley precisa ir para cuidar disso. Você fica aqui, Buster. Ei, é o Tony caminhão de entrega. Cuidado com a coça. Oh, não! Aquela caixa que caiu começou um incêndio no prédio dos bombeiros. O que faremos agora? Rápido, Buster Carro de Bombeiro, apague o fogo. Uh-oh! O fogo espalhou para o teto. Continue jogando água, Buster. Viva! O passarinho Robin está aqui para ajudar. E a Ashley voltou também. vocês conseguem se trabalharem juntos. Dois carros de bombeiros são melhores que um. Ufa! O fogo foi apagado, finalmente. Bom trabalho, Buster e Ashley. Olha, é aquele cartaz de novo, mas espere um pouco. Agora é o Buster que está no cartaz. Uau, você é realmente um herói, Buster. É hora do Buster ir para a escola. Ele não pode esquecer seu lanche. A Scout já chegou. Eles não podem se atrasar. Mas quem é esse? Um caminhãozinho de bombeiro, Buster dá um oi. Na escola, o professor tem uma surpresa. Este é o Ash, o novo aluno da escola. Ele vai estudar na mesma classe. Ash vai até Buster porque ele disse oi. Ele está tão feliz por já ter feito um novo amigo. Hoje, as crianças vão aprender a estacionar. O professor está mostrando como fazer corretamente. Agora é a vez das crianças. A Scout conseguiu. E o Buster? Oh! O Ash está coladinho em seu novo amigo. Ele está seguindo o Buster. Ele não entende que o Buster está tentando estacionar. Ah, não. Acho que o Buster ficou um pouco irritado. Ele queria um pouco de espaço, mas o Ash não o entendeu. No intervalo, o Buster e a Scout estão brincando. Oh! O pobre Ash não tem amigos para brincar. Mas o Buster e a Scout tem uma ideia. O Ash pode brincar com eles. Agora eles são amigos. Todos estão brincando juntos. Uau! Boa jogada, Ash! É tão bom fazer novos amigos. Aqui vem o ônibus Buster e o Tractor Terry. Parece que eles vão competir numa corrida. O Buster parece muito confiante, não é mesmo? O Terry não parece muito impressionado. Quem será que vai ganhar? Vamos lá! Preparar? Apontar? Vai! E lá vão eles! O Buster corre na frente! Vamos lá, Terry! Você consegue! Eu não acho que o Terry é tão rápido quanto o Buster. Espera, o que ele está fazendo? Ah, Buster atrevido! Ele está se mostrando! Pobre Terry! O Buster pensa mesmo que ele vai ganhar. Você ainda não passou a linha de chegada, Buster. Continuindo, Terry, você ainda tem uma chance. Ah, Buster, não implica com o Terry. Você não está sendo muito legal. Vai lá, Terry. Você vai mostrar ao Buster que não se precisa só ser rápido para ganhar a corrida. O Buster está bem na frente agora. Olha ele passando pelas poças de lama. Oh, Buster, eu sei que está quente, mas você não pode estar cansado. Você ainda não terminou a corrida. Olha lá, é uma macieira. Eu acho que o Buster vai tirar uma soneca na sombra. Buster atrevido, você está confiante demais, não está? Oh, céus, o Buster dormiu. E olha quem vem aí, o Trator Terry. Ele conseguiu passar o Buster. Ah, Buster bobinho, você dormiu por muito tempo. Lá vai ele para a linha de chegada. Eu não sei se ele vai gostar do que vai encontrar. Quase lá, Buster. Mas onde está o Terry? Lá está ele. O Terry atravessou a linha primeiro. Buster bobinho, você não devia ter dormido por tanto tempo. E você não devia ter se mostrado tanto, porque mostrou que devagar sempre se ganha a corrida. Tchau, Buster. Tchau, Terry. Oi, Buster. Ah, nossa, uma bola de futebol. Olha, a Scout, ela quer brincar. Ótimo, fácil, Buster. Muito bem, Scout. Quem é aquele vindo pela estrada? É o caminhão Tony. Oh, não, Buster. Cuidado com onde você joga a bola. Cuidado com o Tony. Ai, isso deve ter doído. Espero que o Tony esteja bem. Buster, você precisa tomar mais cuidado. Cuidado com o prego. Ah, não. Perfurou a roda do Buster. Olha, Scout, o caminhão Tony precisa de ajuda. Eu sei de quem precisamos. Viva! A ambulância é Amber. Bom trabalho, Scout. É definitivamente um dia agitado. Espero que você se sinta melhor logo, Tony. Oh, Buster, isso realmente parece dolorido. Não se preocupe, foi só um acidente. O Tony está em boas mãos e a Amber vai voltar logo. Buster, olha. e a Amber. Vamos te consertar. Para o mecânico, Buster vai. Aham. Ah, nossa. O Tony parece ótimo. O Buster está ganhando uma nova roda. tudo pronto. Ah, Buster, acidentes acontecem. Tome mais cuidado da próxima vez. Ótimo passe, Buster. Ah, não. De novo, não. O Buster está tomando mais cuidado. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Agora sim. Muito bem, Buster. Ok, Buster. Buster está arrumando sua mochila para o piquenique de aniversário do Ash. Ele vai precisar de uma toalha de piquenique, algo para beber, E do que mais, Buster? Marshmallows para assar na fogueira. Obrigado, papai ônibus. E não esqueça o presente do Ash. O Buster está muito animado para a festa de aniversário do Ash. O que houve, Buster? Ele não parece muito bem. Mas ele não quer perder a festa. O Buster e o papai chegaram. É hora de brincar com os amigos. Hum, o Buster não parece bem mesmo. Mas ele não quer ficar de fora da diversão. Eles estão brincando de esconde-esconde. Oh, não. O Buster está se sentindo muito mal. Talvez ele se sinta melhor perto da fogueira. Os amigos do Buster estão preocupados e querem ter certeza de que ele está bem. Talvez ele se sinta melhor com os marshmallows. Ele nem consegue comer os marshmallows. O papai ônibus está levando o Buster para casa. Mas ele não pode esquecer do presente do Ash. O que será? É um kit de pintura. Que legal, Buster! O Ash teve uma ideia. Ele dá um pincel para o bem de Tia Scout. O que será que eles vão pintar? O Buster está descansando em casa. Ele não está se sentindo bem. Ele precisa tomar o remédio e dormir um pouco para se sentir melhor. Muito bem, Buster. No dia seguinte, o Buster está se sentindo um pouco melhor. Mas ainda está triste por ter perdido a festa do Ash. O papai ônibus fez uma sopinha para ele. E o que será isso? Os amigos do Buster fizeram uma pintura para ele. E eles estão lá fora! Viva! O Buster ficou muito feliz em ver seus amigos. E a pintura fez ele se sentir muito melhor. O ônibus Buster veio brincar. Cuidado com aquela tinta vermelha, Buster. Ah, o Buster passou bem no meio dela. Olha, Buster, você pintou umas linhas vermelhas com suas rodas. Eu acho que o Buster teve uma ideia. Bom trabalho! Você pintou um círculo. Um círculo é redondo. É a mesma forma da sua roda, Buster. Agora você coloriu o círculo, Buster. É um círculo vermelho. Ah, o Scout vai se divertir também. Estamos aprendendo formas. Qual forma está a Scout pintando? É um quadrado. Um quadrado azul. Um quadrado tem quatro lados iguais. Olá, Digger! O Digger veio pintar formas com o Buster e a Scout. Qual forma será que o Digger vai pintar? O Digger não é tão rápido quanto o Buster e a Scout. Tudo bem, o Digger vai terminar em breve. É um triângulo. Um triângulo tem três lados. Um triângulo amarelo. O Digger demorou tanto para pintar a forma que o Buster e a Scout dormiram. Acordem, vocês dois. Que outras formas podemos pintar? um retângulo verde. Ótimo trabalho, Buster! Uma estrela dourada. Fantástico, Scout! E um lindo coração rosa. O Digger está pintando um mozango. Nossa! Olha só todas essas cores! É um mozango arco-íris maravilhoso! Tantas formas coloridas! Aprender as formas foi muito divertido! Fizemos um quadrado, círculo, triângulo, estrela, coração, retângulo e um mozango. Muito bem, pessoal! O Buster, o Ash e o Mira estão brincando de esconde-esconde no parquinho. O Buster está escondido na piscina de bolinhas. O Ash o encontrou! Agora o Ash está tentando pegar o Buster. Rápido, Buster! Ele está bem atrás de você! Opa! Parece que ele encontrou o Mira! Peguei! Muito bem, Ash! Você pegou o Buster! O papai ônibus chegou! É hora de ir pra casa! Mas o Buster, o Ash e o Mira não querem ir embora. Parece que eles têm um plano. Corram! Começou o jogo! O papai ônibus está tentando pegar o Buster, mas ele é muito rápido! escondido! Quase! Oh, não! O papai ônibus caiu na piscina de bolas! É a hora perfeita para achar um esconderijo. Onde eles vão se esconder? O Mira achou um lugar atrás dos blocos. O Buster viu um lugar atrás do escorregador. Mas o Ash já está lá! Rápido, Buster, vamos! O papai ônibus está procurando eles. Onde está o Buster? Lá está ele! Mas o papai ônibus ainda não o viu. O papai ônibus viu umas rodas atrás dos blocos. Hum, quem será? É o Mira! Muito bem, papai ônibus! Agora, onde estão os outros? O que é aquilo atrás do escorregador? Boo! É o Ash! Mas onde está o Buster? Lá está ele, escondido atrás do túnel. Parece que ele teve uma ideia para distrair o papai ônibus. O que é aquilo? Uma bola! O papai ônibus foi investigar. Agora o Buster pode achar um novo lugar para se esconder. Muito esperto! Talvez o Buster possa usar o trampolim para se esconder. O papai ônibus ainda não conseguiu achar o Buster. Ele achou um novo esconderijo na piscina de bolinhas. Mas o papai ônibus, o Ash e o Mira decidiram ir embora. Oh, não! Eles deixaram o Buster para trás? Hum, Boo! Achamos você! Muito espertos! Muito bem, galera! Agora é hora de ir para casa. Que dia divertido! Hoje está uma ventania na fazenda. Olha, eu acho que o Terry tem algo para mostrar para o Buster. Ah, é o balão de ar quente Monte! Ele é um velho amigo do Terry. Diga oi, Buster! Deve ser muito divertido poder flutuar pelo ar como um balão. Mas, uh-oh, o vento está ficando mais forte. Espero que o Monte não saia voando. Oh, não! A corda arrebentou e agora o vento está levando o Monte embora. Rápido, Buster! Você precisa ir atrás dele, senão quem sabe aonde ele vai parar? O Monte está muito longe. como você vai alcançá-lo? Olha, uma corda! No que será que o Buster está pensando? Rápido, pessoal! Vocês precisam alcançar o Monte! O que o Buster vai fazer? Ah, claro! Uma corda! Vamos a isso, cowboy! Ah, quase! Mas o Monte ainda está sendo levado embora. Deve vir algum jeito de rescatar o Monte. O que o Buster viu agora? É o carro de sorvete Iggy, com vários balões. Eu acho que sei qual é o plano do Buster. Olha, o Buster amarrou todos os balões em si mesmo e agora ele está flutuando pelo céu. Vai lá, Buster, você consegue! Segure o Monte! Quase! 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 Você o pegou! Muito bem, Buster! Você salvou o dia! O Monte parece bem grato. Ah, o Monte está amarrado em segurança de novo. Ele não vai mais voar por aí como aquele balão. Bom trabalho, Buster! Olá, Buster! Nossa, você está bem sujo hoje. É tão divertido brincar nas poças de lama. Agora vamos, Buster! Hora de ir ao Lava Jato. Você ficará limpinho bem rápido. Olá, carro de entregas Tony. Ops, ele desconectou a eletricidade. Oh, não! O Lava Jato desligou e o Buster está preso nele. Rápido, Scout! O Buster precisa da sua ajuda. Ele está mesmo bem preso. Talvez se você der um empurrão... Oh, não adianta! Não está funcionando! Vai ficar tudo bem, Buster. A Scout vai buscar ajuda. Seja corajoso! Nossa, aí vai a Scout! E ela trouxe com ela o carro de bombeiro Ashley, a ambulância Amber e o carro policial Otis. Você vai ficar bem agora, Buster. Os veículos de emergência estão aqui para ajudar. Eu acho que a Ashley tem um plano. Segura firme nessa corda, Buster. eles irão te puxar. Todos juntos agora, pessoal! Vai! O mais forte que puderem! Vamos lá, pessoal! O que é isso? A Scout viu a tomada desligada? Talvez se ela conectá-la de novo? Isso! O Lava Jato ligou de novo e o Buster está livre! Ainda bem! Bom trabalho em equipe, pessoal! O Papai Ônibus está levando o Buster, o Bendy e o Tia Scout para acampar na floresta. É hora de montar o acampamento. Primeiro, eles precisam armar suas barracas. O Papai está mostrando eles como. Ele está martelando as estacas para a barraca não voar. Olha! As estacas estão mantendo a barraca no lugar. Ahá! Tudo pronto! Enquanto o Papai pega a lenha para a fogueira, Buster e seus amigos terminam de armar suas barracas. O que foi isso? O Bendy te trouxe marshmallows! Que delícia! Oh, não! O Buster não martelou as estacas corretamente. A barraca se soltou! Ele não consegue ver nada! Cuidado, Scout! Oh, oh! A barraca está voando! Será que o Buster vai conseguir pegá-la? A Scout e o Bendy te vão ajudar. Vamos, Buster! Você consegue! Ahá! Finalmente ela parou de voar. Ah, não! De novo, não! Papai Ônibus, cuidado! Opa! A lenha para a fogueira voou! Ufa! Ele está bem! É hora de armar a barraca. Mas temos que martelar bem todas as estacas dessa vez, Buster! Bom trabalho! Qual será o próximo plano do Papai Ônibus? Uau! Eles estão assando marshmallows! Hum, que delícia! Que dia divertido! do Papai Ônibus! Tchau.